7h37, Paulo está de volta agora para falar sobre a decisão do Conselho Nacional de Justiça de acabar com os hospitais de custódia para tratamento psiquiátrico, Paulo. Olha, Marcia, isso está preocupando. É sério isso, Sassu. Está preocupando muito, pô, imagina. Inclusive, a deputada Júlia Zanatta encaminhou à Comissão de Constituição da Câmara em Brasília um pedido para uma audiência sobre essa medida adotada pelo Conselho Nacional de Justiça. Há uma apreensão. Existem hoje no Brasil 32 hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, onde estão 4.680 pessoas internadas. Há informação que ultrapassam os 5 mil. São conhecidos também como manicômios judiciários, criados lá em 1903, visando organizar o atendimento psiquiátrico dos doentes mentais no campo jurídico. São pessoas que cometeram crimes, mas são inimputáveis, e passam por tratamento e avaliações nessas unidades. Mas a partir de 17 de junho agora, devido a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que a Marcia acabou de dizer, essas pessoas internadas serão acompanhadas em unidades gerais de saúde em tratamento ambulatorial. Mas estamos falando de pessoas que cometeram crimes graves, como estupro, pedofilia, zofilia. O COC, a partir de agosto, agosto, agora, manicômio judiciário será interditado e não receberá mais novos internos. Olha só, existe uma lei de 2001 que impede que pessoas com transtorno mental fiquem internadas nessas instituições que não evoluíram no tratamento. O que foi feito de lá pra cá para que houvesse uma adaptação a essa lei denominada de antimanicomial? Nada. Absolutamente nada. Assim que funciona no Brasil. Criam leis, mas não criam condições de aplicá-las, a não ser quando for conveniente. Se me faça entender, né? De nada adiantam leis para holofotes. Essa resolução, por mais que siga uma lei de mais de 20 anos, é radical e ineficiente. Conversando ontem com o psiquiatra Marcos de Noronha, no Conexão ND, ele expressou sua apreensão localizada no mundo médico sobre o que será feito daqui pra frente. Revelou perplexidade com a medida. O caminho não é proteger direitos acabando com hospitais. Na verdade, deveriam qualificar melhor o tratamento psiquiátrico nessas unidades, dando condições e ampliando sua capacidade. Por mais que se reconheça que manicômios, na sua maioria, são depósitos de desrespeito humano, nada foi feito para evoluir criando estruturas novas e modernas, paralelas à tecnologia e os avanços nos tratamentos. Agora, depois da canetada da ministra Rosa Weber, um paciente em cuidados psiquiátricos que cometeu um crime gravíssimo, será acompanhado em liberdade. O ônus caiu, mais uma vez, no colo da população a cada dia mais desprotegida.